Na segunda reportagem da série Viva África, nós vamos mostrar que 24 anos depois do fim do Apartheid, os sul-africanos ainda lutam contra heranças deixadas pelo regime racista. O país tenta igualar os padrões de vida entre brancos e negros. As crianças são as mais afetadas. Desde 1994, com o fim da segregação entre negros e brancos, os moradores do Soweto experimentam mais liberdade pelas ruas de Joanesburgo. Irene é dona de uma barraca de comida em Clíptown. Em 1955, homens e mulheres se reuniram aqui para lançar a Carta da Liberdade, um dos mais importantes documentos contra o regime racista. O lugar ainda inspira mudanças para a Irene. Meu filho vai viver uma vida melhor do que a minha, porque nós temos lugares melhores para fazer denúncias e reclamações. O Estado vai nos ajudar, construir casas populares. Não precisamos mais ficar nas favelas. Nas famílias de classe média emergente do Soweto, a avaliação é um pouco diferente. Nikita cresceu junto com a democracia. Hoje, mãe de dois filhos pequenos, ela se mostra preocupada com a infância das crianças. Nossa infância teve muita liberdade. Nós brincavamos muito e a gente tinha essa tradição de sempre correr descalços. Aqueles dias eram bons. Hoje não é a mesma coisa, porque os crimes, os tiroteios, as drogas, a violência que há em Soweto está em todo lugar. Todo dia alguém morre. A preocupação de Nikita mostra que as diferenças sociais ainda persistem no país, apesar do fim do apartheid. A África do Sul tem pouco mais de 8 milhões de crianças de 0 a 6 anos. O governo considera que 5 milhões e 300 mil, cerca de 65%, são pobres. Quase todas elas são negras e pardas. Essa situação se repete em diversas áreas da África do Sul. Nós estamos em Dipslut, na Grande Joanesburgo. Aqui, para muitas crianças de 0 a 6 anos, a infância é uma questão de sobrevivência. Todos os dias, Charlene leva o filho para a barraca de frutas que mantém na vizinhança. Ela não pode pagar uma creche particular e o Estado só fornece educação pública a partir dos 6 anos de idade. O filho de Charlene faz parte do universo de 70% das crianças de 0 a 4 anos que não tem onde ficar enquanto os pais trabalham. Há uma diferença, porque na creche dos brancos, eles estão aprendendo alguma coisa. Mas desse jeito, ele está aqui comigo, ele não está aprendendo nada. As favelas da África do Sul são conhecidas como squarters camp. A situação é mais precária do que nas favelas brasileiras. Não há luz, água ou saneamento básico. As casas são feitas de chapas de metal. Lúcia veio para Joanesburgo há 4 anos em busca de emprego. Hoje sustenta os filhos sozinha como faxineira. O marido está desempregado. Você acha que ele vai crescer adequadamente? Eu acho que não, porque nós não estamos economizando nada. Nós estamos apenas vivendo, porque o dinheiro não é suficiente. Para a Unicef, as políticas públicas precisam priorizar a primeira infância. Há inúmeros estudos que mostram que o investimento básico que tem que ser feito é em primeira infância, porque ele cria as fundações para os investimentos subsequentes. Boa educação primária, com qualidade, forma boas fundações. E as crianças ficam prontas para o que vem em seguida no ensino fundamental, médio e na vida inteira. E as crianças ficam prontas para o que vem em seguida.